Música Sei que tu não gosta de brigar, intriga pra lá e pra cá Meu bem você é mó gata, mas isso tem que acabar Vida mudou, tá mãe? Tô junto com os meus irmãos Eu falei que giraria e você me disse não Hoje nós que tamo bem, de transop no bailão Já liga tudo os parceiro e aquece os foguetão Os foguetão, tão, tão, por quê? Agora o mundão girou, hoje nós tá com o pacote As que me desprezou, tão correndo até da Porsche Nem vem me chamar de amor, porque nós tá ligado que é caô Tá tudo dois na minha trajetória e eu sigo também, filme forte Tá tudo dois na minha trajetória e o meu bonde contando uma lote Vem Agora o mundão girou, hoje nós tá com o pacote As que me desprezou, tão, por quê? As que me desprezou, tão, correndo até da Porsche Nem vem me chamar de amor, porque nós tá ligado que é caô Tá tudo dois na minha trajetória e eu sigo também, filme forte Tá tudo dois na minha trajetória e o meu bonde contando uma lote Sei que tu não gosta de brigar, intriga pra lá e pra cá Meu bem, você é mó gata, mas isso tem que acabar Vida mudou, tamo aí, tô junto com os meus irmãos Eu falei que giraria e você me disse não Hoje nós que tamo bem, de transop no bailão Já liga tudo, parceiro, e aquece os foguetão Os foguetão, tão, tão, por quê? Agora o mundão girou, hoje nós tá com o pacote As que me desprezou, tão, correndo até da Porsche Nem vem me chamar de amor, porque nós tá ligado que é caô Tá tudo dois na minha trajetória e eu sigo também, filme forte Tá tudo dois na minha trajetória e o meu bonde contando uma lote Vem, agora o mundão girou, hoje nós tá com o pacote As que me desprezou, tão, correndo até da Porsche Nem vem me chamar de amor, porque nós tá ligado que é caô Tá tudo dois na minha trajetória e o sigo também, filme forte Tá tudo dois na minha trajetória e o meu bonde contando uma lote Vem, agora o mundão girou, hoje nós tá ligado até da Porsche